E a programação de férias no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na Vila União continua com muita diversão e civismo também. A primeira gincana de integração e conscientização ambiental teve como objetivo o fortalecimento de vínculos e a conscientização ambiental para toda a comunidade. Então a ideia da equipe não era fazer competição, e sim cooperação. E a partir disso a gente trabalhou na temática da conscientização ambiental para que a gente possa trazer para eles atividades como coleta de lixo, compostagem. Além de muita diversão e brincadeiras, a gincana proporcionou muito aprendizado aos pequenos. Isso é compostagem, vamos fazer em casa. Vamos! Novos hábitos já estão sendo criados pela comunidade e o incentivo da Polícia Militar tem sido muito importante. Não era um hábito da coleta seletiva e a partir de então passa a existir. E também uma parceria no dia que a gente fez o circuito consciente com a Polícia Militar. Então cada policial fez parte de uma equipe onde eles participaram junto com as crianças e fizeram essa aproximação tão importante para a permanência do projeto. E o encerramento da gincana contou com a presença do presidente da Federação Catarinense de Basquetebol, Fábio Deschamps, que almoçou com a criançada e fez a entrega das medalhas e troféus às equipes participantes. A Federação Catarinense do Basquetebol hoje é uma entidade beneficente de assistência social. E através dos nossos projetos sociais nós estamos conseguindo ajudar muitas pessoas no Planalto Serrano, na região sul e na Grande Florianópolis. Portanto, em nome de todos aqueles que a gente ajuda, o nosso muito obrigado. E continue comprando a Trimania. FCB, Trimania e você, realizando sonhos, transformando vidas. Fábio Deschamps